Música Qual é o seu hobby? Andar de bicicleta, jogar tênis, ir ao cinema, passear com a família, quem sabe? Pois o hobby do Dr. Oscar Ludwig, médico cardiologista, é colecionar pássaros, colecionar periquitos mais especificamente. Então hoje nós viemos até aqui conversar com ele para saber um pouco mais dessa paixão por esses pássaros belíssimos e encantadores e de certa forma mostrar esta coleção tão exótica. Então vem com a gente. Já estamos aqui com o Dr. Oscar e encantados com essa bela coleção, hein Oscar? Tudo bom? Tudo bom, olha, tudo jóia. Conta pra gente, de onde veio o gosto por periquitos? Sempre gostei de bicho, desde pequeno. Há uns 10, 12 anos atrás eu estava numa pecuária e tinha um casalzinho de periquito, que eu sabia que era periquito, mas nem dava importância assim. E aí tinha um ninhozinho e a fêmea estava chocando os ovinhos. Aí o cara me vendeu toda a gaiola completa, nem troquei para ela não sair do ninho. E no apartamento, onde é que eu morava, deu cria. Eu acabei criando eles, deu três filhotinhos. Aí vi as cores, vi se era macho ou fêmea. Claro que não ia me desfazer deles, nasceram lá em casa. Comprei um par para cada um, aí montei mais gaiolinha. E no final eu tinha umas 50 gaiolas no quarto de empregada, mulher já bem louca. E aí eu conheci um amigo meu, que também é médico, cria periquito, que é o Pegoraro. Me levou para uma exposição de periquito gigante, que são esses que a gente está vendo aqui. São um pouco maiores que esses comuns. E aí eu liguei para a esposa no mesmo dia, convenci ela a trocar os 200 que eu tinha no apartamento por 20 desses novos. Bem mais caros, claro. E ela concordou e eu já direto vim para casa com 10 casais gigantes. No mesmo dia, no dia seguinte, eu acho que veio um caminhão lá e levou todos os outros. E aí eu comecei a criar esses gigantes de exposição. O que é o nome dessa raça, mais especificamente? É o periquito australiano, só que os ingleses pegaram da Austrália, eles nativos, todos eram verdes e menores. E aí eles começaram a criar em cativeiro, acasalando sempre os maiores entre si. Aí nasceu as primeiras mutações de cores, azul, branco, amarelo. E cada vez foram ficando maiores. Isso é o equivalente a gente só ter pares de gigantes, vamos dizer. E aí nasceu esse periquito australiano, gigante padrão inglês, que é o das exposições hoje em dia. Mas, Oscar, voltando ainda aos princípios da coleção, quando tinhas 200 periquitos no apartamento, vocês conseguiam dormir à noite? Era sempre esse cantoril ou eles dormem também? Boa pergunta, Eliana. Mas como esse pássaro é diurno, se a luz apaga, eles ficam quietos. Então não parece que tem nada. Quando apaga a luz, apaga tudo, eles dormem, ficam tudo quietos. Claro, dá um murmurinho até dormir, mas eles não são de noite, né? De noite eles dormem. Só que na primeira luz da manhã eles já cantam, então... É um despertador. É, no final, no apartamento antigo que eu morava, eu dava um casal pra cada... Pra cada vizinho, daí ninguém mais sabia o barulho de quem que era, né? Nem precisava mais se utilizar, né? Do famoso despertador. E é um canto tão gostoso, né? Agradável. Olha, a gente acordar de manhã com esse canto de pássaros deve ser muito gostoso. É, só que assim, quando é demais eles soltam pena e tem o resíduo da comida e tudo que não faz bem pra quem tem asma, bronquite e tal, né? E pra mim aconteceu isso pro meu filho, então a gente levou na garagem dos meus pais. E aí agora eles se mudaram e eu acabei alugando essa peça aqui que é bem maior. Vamos ver se a gente aumenta, tem 250 por enquanto. 250 animaizinhos. Bem, tu estás aqui com uma gaiola coletiva e ao lado tens as gaiolas individuais onde estão as suas famílias. Como é que as famílias vão se formando? Bom, a gente pode juntar o macho e uma fêmea e ver se eles vão acasalar, né? Se é um casal que pela anilha a gente olha, não são parentes, né? E são os dois, são bonitos, vão dar a cor que a gente espera que dê. Eu já pego o casal formado já e já boto na gaiola criadeira. Daí quase todos dão cria. Ou seja, nesta gaiola coletiva eles têm a opção de se conhecer, namorar, formar sua família. E se o papai Oscar permitir, a família então é transportada pra sua residência individual, né? Ter seus filhotes. É, esse jeito tem sido muito bom porque a média, se a gente acasala sem eles se conhecerem, vamos dizer, a cada quatro casais, um da cria. E dessa forma, mais da metade já dá filhote. Então o rendimento é bem maior, né? Então aqui ficaram, tem 48 criadeiras, né? Um casal em cada uma. E atrás de ti, depois dá pra filmar, tem todos os filhotinhos que já nasceram. Nesse ano por enquanto, né? Vai nascer mais o dobro ainda. É uma mão de obra incrível, né, Eliana? A gente tem que gostar muito. Até queria daqui a pouco apresentar o Alex, que me permite, que é a pessoa que tá comigo aí há mais de 10 anos. É a mão de obra mesmo, trabalha todos os dias aí. E sem ele, provavelmente eu não ia conseguir criar ou não ia estar tão bonito, higiênico assim, limpinho, né? É importante, não é? Os cuidados de limpeza, de tratamento adequado, alimentação, água, enfim, né? Pra manter a saúde dos pássaros e também do ambiente onde eles estão. Sem dúvida. A higiene, a limpeza com a comida, com a água, é o pré-requisito básico pra qualquer criação de qualquer animal, né? E quando é um grande volume assim, é muito fácil um ficar doente, passar pro outro, e a criação toda pode se perder. A nossa vida médica é tão corrida, é tão tribulada. Nossa, a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, não tem horários. E tu consegues dar uma passadinha, pelo menos diariamente aqui, pra dar uma olhada nos teus bichinhos? Consigo, e até é preciso, né? O Alex faz toda essa parte importante aí, mas algum detalhe de filhotinho, alguma coisa assim pra anilhar, isso é o que faço. Sempre dá pra, depois das seis e pouco, perto aqui do centro clínico, passar aqui, sentar um pouco, olhar tudo, descansar. Essa luz aqui, tem um timer que liga automático e desliga, então não preciso me preocupar. Mas eu sempre boto alguma comida diferente, ovo, milho, milho verde, espinafre, cenoura, a mais no final da tarde, e já esperam por isso. Quando tens tempo, quantas horas tu costumas passar por aqui, ficar apreciando, brincando com os pássaros? Em média, é uma hora e pouco por dia, né? Eu tenho família, tenho criança pequena, o adulto tá com 10 anos, a Bruna com 6. Então, assim, eu gosto da minha família, às vezes eles vêm junto, mas a minha esposa não é tão apaixonada assim por bicho. Mas eu tento conciliar as coisas, né? Não dar ciúmes, né? As crianças devem adorar, de fato, olha, é muito lindo. E tu falaste em anilhar as avezinhas, né? Por que isto e como é colocar essas anilhas? É muito difícil, é pra cuidar realmente da seleção de casais? É o jeito que a gente tem de conseguir marcar o pássaro, né? Saber que ano ele nasceu, de que origem de família ele veio, quem são os irmãos. Pra gente, quando for acasalar, não fazer acasalamento entre irmãos e tal, né? Na exposição também, quando a gente leva, tem várias exposições, mas a maioria só aceita filhotes do ano anterior. Então, pela anilha, tu vê o ano que ele nasceu, né? Então, tu consegue marcar o pássaro, tu sabe tudo dele a partir da anilha, né? Em média, quanto tempo vive um periqueto? Varia bastante, na literatura é dito até 20 anos por aí. Assim, criador comunitário, eu acho que eu tenho uma anilha de 2 mil aqui, uma mais antiga minha. Estamos em 2010, então tem 10 anos esse pássaro. Pra acasalar, a gente já não usa ele mais, ele fica só de bonito, tá saudável e tudo. Pra acasalar, é até 3, 4 anos a gente acasala ainda, nessa facetária. Tem umas 20 anos, é um bom tempo de vida pra uma vizinha, não é? Ano passado eu vendi um pássaro com anilha de 1998. O criador quis comprar, acho que não deu cria, mas ele era maravilhoso. Pra quem coleciona e é apaixonado, eu creio que paga qualquer preço, né? E dentro disso, eu te pergunto, eu sei que tu tens isso como um hobby, mas devem haver pessoas que têm isso como um negócio. É um negócio lucrativo? Eu acho que não é lucrativo, Eliano. É uma mão de obra incrível, tem muito trabalho, eles comem bastante, tem que ter um espaço bacana pra cuidar. Se vai cuidar mal, acho que vai perder toda a criação e não vai ter lucro. Eu acho que a maioria que cria não quer perder tanto dinheiro assim e eles aproveitam e conseguem vender por alguma coisa. No meu caso, eu tenho prejuízo mensal, mas o benefício que eu ganho com anti-estresse, com tratar bem meus pacientes e estar de bem com a vida é maior. Mas com certeza dá prejuízo. Olha, é verdade, mas a gente sempre que encontra o Oscar, ele está de muito bom humor. Por isso, a gente recomenda, né? Tenha um hobby, um hobby saudável, um hobby que você goste de fato, que você possa curtir aí alguma horinha do dia ou várias horas durante a semana, finais de semana e se alegrar. Bem, a gente vai fazer um breve intervalinho, Oscar, mas a gente já volta com os nossos telespectadores contando um pouco mais aí sobre as peculiaridades desse bichinho tão bonitinho e querido como são os periquitos. Então, continue conosco que nós já voltamos. O dia é mesmo.